Opa, e aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Diogo, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Diogo Desenha. Pessoal, no vídeo de hoje eu vou estar ensinando, tá, a como desenhar passo a passo o Scorpion do Mortal Kombat em versão SHIB, tá bom? Uma série nova no canal aqui de Mortal Kombat e se você quiser ver mais vídeos assim como esse, comente aqui embaixo, tá, que assim que tiver mais vídeos aí eu vou colocar um cardzinho aqui em cima passando na tela, beleza? Pra esse desenho de hoje, pessoal, nós vamos usar um lápis HB2 na MAPED, uma canetinha Nankin da Unipin.08, tá, fazer arte final do desenho, borrachinha preta e um apontador se caso precisarmos, beleza? Então sem mais enrolação, já deixa aquele like aqui embaixo e vem pro vídeo. Bom, pessoal, vamos iniciar aqui o desenho então, tá, a base dele em si aqui, vamos fazer um círculo bem grande aqui em cima. Faz um círculo bem no meio da folha aqui, tá, lembrando que SHIB, né, pessoal, costuma ser cabeça grande, né, e corpo pequeno, tá? Faz um círculo bem no meio aqui, a gente faz uma linha dividindo esse círculo aqui, ó, pra margem do rosto dele aí, beleza? Faz um círculo ali, a gente faz uma linha aqui, ó, e outra linha aqui assim, vamos fechar essa linha fazendo um quadrado aqui agora. Fechou o quadradinho aqui, beleza, tá tranquilo, tá? Bem nessa base da linha aqui a gente puxa, ó, uma linha primeiro aqui, outra linha aqui assim, e mais uma linha aqui, que eu vou fazer agora não, fechar essas linhas, ó, com duas linhas assim, ó, desta forma, tá? Mesma coisa aqui também, ó. Ok, fechou a parte do quadradinho, a gente faz dois círculos grandes aqui, ó, uma aqui, né, que é a base do olho dele, e outro círculo grande aqui também, que é a outra base do olho. Fazer o quê agora, pessoal, a gente faz uma linha bem aqui em cima, ó, essa linha tem que ser bem grossa, tá, que é a parte aqui do final do olho dele, e aqui um pouquinho mais fina, ó, desta forma assim, tá? A gente já pode fechar bem aqui essa parte do olho, porque o olho dele é todo branco, né, então a gente fica fechadinho aqui, ó, não tem os detalhezinhos do olho, tá? Na base de cá a mesma coisa, a gente puxa uma linha bem grossa aqui em cima, ó, tá? E uma linha um pouquinho mais fina embaixo, como no outro lado ali do desenho, né? Aqui a gente fecha também, tá? E aqui a gente fecha também. Ok. Base dos olhos prontos, então eu vou fazer aqui o detalhezinho pra cá. Uma linha aqui primeiro, tá bom? E uma linha pra cá também, ó. Agora bem na base aqui, pessoal, a gente puxa uma voltinha aqui, ó, pra cá, e aqui nessa base de cá também a gente puxa uma voltinha lá pra cima, ó. Com essas duas voltas aqui já prontas da parte do rosto, a gente faz uma base aqui, ó, uma linha, né, onduladinha aqui, tá? Encaixando aqui assim, ó. Mesma coisa também aqui, pessoal, encaixa uma linhazinha aqui também. Beleza? Com essas duas partes aí a gente já pode encaixar a base aqui embaixo, um pouquinho acima do quadradinho ali, tá? E aqui também, ó. Aqui nessa voltinha de cá de fruto, uma voltinha bem rente aqui a cabeça, ó, até aqui assim mais ou menos, tá? E aqui assim a gente deixa um pouquinho maior, ó, e vai levando pro ladinho. Por que é um pouquinho maior? Porque ele tá com o rosto um pouco de lado, tá, pessoal? Vamos levar uma linha pra cá. Aqui a gente faz, ó, uma pequena basezinha aqui do rosto, assim, e vamos levando lá pra cima, ó. Levou lá pra cima, a gente já pode encaixar na base de cá, tá? Lembrando, pessoal, qualquer dúvida, tá? Deixe aqui nos comentários, beleza? E se tiver dificuldade pra desenhar também, vai pausando o vídeo que você vai conseguir, eu tenho certeza. Fez a base do rosto todinha, já tá pronto, tá, pessoal? Vamos fazer então a base do corpo dele agora. Aqui assim, a gente vai puxar uma linha pra cá, e formar como se fosse um triângulo, ó. Aqui na base de cá também, vai descendo mais uma linha até aqui, assim. Desceu a linha até ali, assim, fazer uma basezinha aqui embaixo, tá? Pra fazer parte do corpo dele. Fez essa base aí, pessoal, a gente pode puxar uma linha aqui, assim, e encaixar aqui embaixo. Beleza. Mais uma linha aqui assim também, ó, e encaixamos aqui embaixo também. Ok? Base um pouquinho maior aqui, ó, e aqui também a gente vai fazer o quê? Agora puxar a parte dos braços. Puxa uma linha aqui pra baixo, outra linha no lado, tá? E aqui a gente pode fechar a base do corpo dele aqui. Mesma coisa do lado também, ó. Puxa a base aqui embaixo. Mais uma linha aqui também, né? E aqui a gente já pode fechar também. Faz duas voltinhas aqui, uma aqui e outra aqui, e fechamos a parte do cinto ali, ó. Beleza. Pensa a parte de cá, pessoal, a gente pode puxar uma linha aqui embaixo agora. Uma linha aqui assim. Até aqui assim, mais ou menos, ó. Fechando aqui bem no meio, tá? Deixamos uma sobrinha aqui em cima, uma linha pra cá, um pouquinho acima, e aqui também um pouquinho acima. E vamos encaixar aqui agora. Deixa eu colocar aqui pra cá também. E encaixamos aqui também. Mas a base do corpo já pronta, vamos fazer aqui agora a parte das mãos. Muito simples. Vamos fazer uma voltinha assim. E aqui também, ó. Fechamos a linha pra cá, e fizemos uma voltinha assim também. Quadradinho aqui, e duas linhas. E duas linhas aqui também. Quadradinho aqui também. Uma linha, duas linhas, e aqui também uma e duas linhas. Ok? Mãos prontas, corpo quase, quase pronto. Então, vamos fazer a parte dos pés pra terminar o desenho agora, então. Base aqui embaixo, ó. Uma linha aqui embaixo. Puxa uma perna pra cá, e uma perna pra cá. Aqui puxamos outra, e aqui também puxamos outra. Ok? Muito simples, né? Faz a pequena voltinha aqui, leva a perna um pouquinho pro lado, ó. E encaixamos aqui, ó, pessoal. Muito simples, né? Mesma coisa aqui também. Faz uma voltinha aqui, perninha pro lado, ó. E encaixamos aqui também na base. Quadradinho agora aqui. E um quadradinho agora aqui também. E o desenho, pessoal, já está, por incrível que pareça, já está pronto. Muito, muito rápido, né? Agora eu vou usar a canetinha nanquim, tá? Vou fazer todinho o contorno do desenho. Aí pra isso, vou acelerar um pouquinho o vídeo, até não ficar muito, muito longo o vídeo aí pra vocês, tá bom? Então não sai daí, que eu já volto. Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, né? Não esquece, se você gostou, deixe o like aqui embaixo. E também se inscreve no canal e ativa o sininho, tá? Pra todas as notificações. Assim você não vai perder nenhum vídeo que eu postar aqui no canal, beleza? Qualquer dúvida, pessoal, deixe aqui nos comentários, tá bom? Quero fazer um pedido de desenho também, comente aqui embaixo, beleza? Forte abraço a todos vocês. E até o próximo vídeo. Fui! Tchau, 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 tchau.